Inspirado no romance Cordilheira, de Daniel Galera, o filme Bem-Vinda Violeta é protagonizado pela atriz Débora Falabella e pelo ator argentino Dario Grandinete. O Bem-Vinda Violeta conta a história da Ana, uma escritora que chega numa residência de escritores no meio da Cordilheira dos Andes, conduzida pelo Holden. E o Holden tem um método pra você escrever seu romance que consiste nos escritores irem abandonando a sua própria vida e se tornando seus personagens. Esse processo, no primeiro momento, ele parece muito saudável, ele parece incrível, libertador, mas aos poucos ele vai se revelando um pouco mais perverso e um pouco mais manipulador e aos poucos a gente vai descobrindo quais eram as reais intenções do Holden. Bom, esse filme ele dá margem a dizer que eu interpreto duas personagens, né? Porque eu interpreto a Ana, que é uma escritora, que vai pra uma residência desenvolver o seu projeto sobre uma segunda personagem chamada Violeta. E essa residência tem um pouco essa pegada de fazer com que as pessoas abandonem as suas vidas pra viver ali as suas ficções. Não há nada que explique melhor quem é um homem do que a fantasia que um homem tem. Violeta é uma chica imprevisível, violenta, tudo o que eu sou. Violeta é uma chica imprevisível, violenta, tudo o que eu sou. Como é que se traz um astro argentino pra uma produção brasileira? Poxa gente, o grande desafio desse filme foi trazer, a gente queria um nome importante na Argentina, inclusive pro lançamento comercial. e aí a gente procurou muitas pessoas e a gente sempre foi fã do Dario Grandinete desde o Fale Com Ela, do Pedro Almodova ele desmandou o roteiro, ele adorou e falou, vou fazer, a gente ficou super o Fernando foi um dia assim, que eu vou lembrar pra vida inteira, ele muito emocionado que o Dario aceitou, e foi isso um parceiro, ficou lá também abandonou, tudo pra ficar lá na pandemia com a gente e a gente fez esse filme no meio de uma pandemia foi em dezembro de 2020, ali no Entre Ondas e todo o nosso processo foi muito mais adaptar o nosso roteiro, os nossos personagens aos atores que a gente foi encontrando que a gente tinha vontade de trabalhar do que ao contrário, de tentar perseguir atores que cumprissem uma expectativa de um personagem Bem-vindo a Violeta não este toda a sua vida preso de uma mesma pergunta envuelto em uma mesma tormenta Bem-vindo a Violeta é uma coprodução Brasil-Argentina da Bionica Filmes da RT Futures e da Argentina Letiro a gente filmou em Ushuaia na Argentina no fim do mundo, na Patagônia foi uma equipe muito reduzida foi um filme muito intimista a gente ficou numa casa a equipe toda então foi tudo numa locação e na Cordilheira dos Andes então nesse cenário enfim, muito incrível O cenário desse filme é fundamental até para o suspense que esse filme tem é, a gente em 2018 eu aproveitei uma semana que eu tinha sem trabalho peguei um avião fui para a Cordilheira fui para o Ushuaia e comecei a buscar essa casa a casa onde essa história se passava quando a gente achou essa casa que era um hotel chamado Petrel e o hotel estava totalmente destruído então todas as janelas quebradas não tinha telhado tinha acabado de passar por um incêndio ele estava abandonado e foi um processo intenso do nosso co-produtor argentino junto com a província do Terra do Fogo que formaram uma parceria que permitiu a gente recuperar esse hotel que já era uma locação importante na região e estava totalmente abandonado e conseguir recuperar o necessário para fazer o filme foi um processo muito gratificante é uma natureza presente violenta e muito linda muito diferente também do que eu estou acostumada então para mim foi importantíssimo a gente fez a preparação toda durante a pandemia então eu fiquei um período muito grande ensaiando por Zoom e quando eu cheguei eu cheguei uma semana antes de filmar então foi um mergulho mesmo foi essencial estar ali e viver aquele lugar também a Patagônia é um lugar incrível então a gente tinha ao contrário de tudo no mundo que você fica com medo que vai escurecer lá não escurecia nunca mas ao mesmo tempo tem uma peculiaridade que o tempo muda em segundos a gente tinha dia que nevava, ventava fazia sol sei lá em 5 minutos é uma fotografia que você o que você tem que fazer você tem que ir meio que escutando o que a natureza está te dizendo é isso assim eu fiquei encantado com o filme com o poder fotografar esse filme com estar nesse lugar que é incrível casa pra cá oi, eu não estou te escutando tem muita gente falando que é um suspense psicológico eu sempre enxerguei o filme como um drama a história do filme como um drama e eu fiz opções estéticas de convenções cinematográficas de um thriller então é um filme que fala sobre criação eu acho que cada pessoa assiste esse filme de um jeito como eu sou atriz eu vejo esse filme muito ligado à questão da nossa identidade da nossa identidade ligada ao nosso trabalho de criação então é um filme que eu acho que ele fala sobre isso mas também pode se aprofundar em diversos outros temas como a história desse líder também que é totalmente sedutor mas ao mesmo tempo que leva as pessoas a consequências absurdas então acho que é um filme que depois as pessoas saem pensando e te falta o ar às vezes quando você assiste o final é muito bom o único que sei é que termina assim